Presente aqui no Parque de Exposições está o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Isso mesmo, o Senar com esse estande e vários cursos de capacitação e oficinas que serão realizadas durante estes dias de Expo Juína. A nossa reportagem conversou com o mobilizador do Senar aqui em Juína, seu João Reis, que informou as várias oficinas que estarão acontecendo e todas elas com vagas disponíveis e gratuitas. Ontem teve oficina de produção artesanal de peixe, oficina de beneficiamento e conservação de peixe, oficina de desossa de leitão. Hoje nós estamos tendo beneficiamento de hambúrguer e linguiça apimentada. Hoje, amanhã, oficina de beneficiamento de leite, doce de leite, corte em barra e oficina de beneficiamento de leite, queijo, mussarela, trança e nozinho. No dia oito, aliás, dia nove, oficina de beneficiamento de leite e requeijão tradicional. No dia nove ainda, vitrine de carne suína. No dia dez, vitrine de pantaneira. No dia onze, vitrine de carne bovina. Então, durante a festa, nós estamos tendo duas oficinas todos os dias. E está tendo vaga em todas elas. A pessoa que quer participar, só chegar aqui no NAC, aqui no Parque de Exposição, e nós estamos à disposição para atender. Chamar a atenção também, que já está em cima, no dia dezenove do oito, nós vamos ter um curso de operação básica de pá carregadeira, aqui no NAC. Quem tiver interesse, liga no 3566-4107. Agora, seu João, é importante frisar que esses cursos são em parceria aqui com o Sindicato Rural. Com certeza, Sindicato Rural, Senar, Mato Grosso, Sistema Famato, presente aqui na festa. Todos esses cursos são gratuitamente. É qualificação da dona de casa, do produtor rural, certo? O nosso intuito é qualificar as pessoas para ter uma melhor renda e para si mesmo, o consumo próprio, ter uma melhor produção. Agora, eu recebi as informações que vocês vão estar usando aí também. O leite que vai ser tirado ali no torneio, para poder estar fazendo a produção de queijos, é isso mesmo? Com certeza. Como foi feito o ano passado, a hora que chegar os derivados de leite, a gente vai procurar o pessoal do torneio leiteiro, os produtores que estão lá. Nós vamos precisar aproximadamente uns 150, 160 litros de leite. Não de uma vez só, dia a dia. Então, a gente já agradece os produtores, o pessoal do torneio leiteiro e dizer a eles o seguinte, tudo que for fabricado com esse leite será devolvido lá na área do torneio leiteiro.